Vale Sul, excelência em Chevrolet Olha, essa é a concessionária Vale Sul, uma concessionária mais do que completa. Olha, é mais do que completa. Somos um grupo há mais de 35 anos no mercado, rede Chevrolet. Temos concessionária aqui em São José dos Pinhais, temos concessionária em Paranaguá, Londrina. Temos mais de 700 carros no estoque. Gente, olha só o showroom, super completo, que você encontra peças, acessórios, tudo o que você precisa para o seu Chevrolet. E lembrando, você também encontra uma oportunidade de negociação diferenciada, sempre. Olha, uma negociação diferenciada, eu vou cobrir toda e qualquer oferta anunciada pela concorrência. Eu tenho todas as unidades à pronta entrega, test drive completo. Então seja, vem para cá, vem tomar um café com a gente, vem para o nosso showroom, que eu tenho certeza que o cliente Shop Tour vai sair daqui de Chevrolet zero quilômetro, porque ele merece uma boa negociação e eu vou garantir para ele. Tá vendo? Então não perca tempo, gente. Vale Sul, endereço aqui é muito fácil, Avenida das Torres. 1440, é no portal, na entrada de São José de Espinhais, telefone é 30819900. Eu vou estar aqui, estou aguardando você, venha tomar um café comigo e sair daqui de Chevrolet zero quilômetro. Ué, estou te esperando, vem conferir tudo de pé. Vale Sul, vem.